Vini, parecia que ia ficar no empate 0x0 aí, Atlético Mineiro contra o Flamengo, né? Quarta rodada, o quarto brasileiro do Flair FC, mas você fez o gol na vitória do Atlético Mineiro no finalzinho, 1x0. Conta pra gente como é que foi o jogo, como é que foi o seu gol? Ah, o meu jogo foi bem, foi muito raçudo o jogo, nós jogamos muito bem, o Flamengo também jogou muito bem. O meu gol ali saiu no bate-rebate ali, consegui de braun e fiz o gol. Pensando no próximo jogo agora, o que a equipe pode fazer pra melhorar? Ah, porque vocês criaram muitas chances hoje, mas só fez o gol, né? O que a equipe precisa melhorar pra no próximo jogo não perder tantas chances e ter uma vitória um pouco mais tranquila ainda? Precisa melhorar a passe de bola rápido e finalizar um pouco mais pro gol. E dá pra melhorar? Pensando no próximo jogo, como é que vai ser? Sim, dá pra melhorar, o próximo jogo também nós vamos ganhar. Tá certo, vamos finalizar, você quer mandar um abraço, um beijo, dedicar esse gol, essa vitória pra alguém aí? Ah, vou dedicar o meu gol, a minha vitória aí pra minha família. Tá ótimo, Vini, parabéns pra você e pro time todo do Atlético Mineiro. E boa sorte na última rodada da competição aí. Obrigado, exatamente.